Milhares de apoiadores dos rebeldes chiítas ruts do Iêmen voltaram a se manifestar nesta sexta-feira em Sanaa, em apoio aos ataques do movimento apoiado pelo Irã a Israel, aos Estados Unidos e aos navios mercantes ligados ao Estado judeu no Mar Vermelho. Os manifestantes, muitos deles, combatentes ruts, reuniram-se na famosa Praça Sabin, no centro da capital iemenita, onde entoaram gritos contra os dois países e denunciaram a guerra na Faixa de Gaza, reiterando seu apoio aos palestinos. No final da manifestação, os organizadores leram uma declaração de apoio, segundo eles, de todos os iemenitas aos ataques dos insurgentes ruts no Mar Vermelho, que eles descreveram como operações heróicas. A nova manifestação foi organizada horas depois que o Comando Central dos Estados Unidos anunciou em uma declaração na rede social X que suas forças destruíram quatro drones ruts e sete mísseis de cruzeiro antinavio antes de serem lançados no Mar Vermelho. Os rebeldes iemenitas, que controlam grandes áreas do norte e do oeste do Iêmen desde 2014, denunciaram nos últimos dias vários ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido contra suas posições. Eles disseram que não seriam dissuadidos de continuar atacando navios israelenses ou ligados a eles por causa da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.